E voltando aqui ao Prato da Casa com a receita do Chef Lúcio, olha que já fez a primeira e foi fantástica. A segunda aí eu tô vendo que também é maravilhosa. Mas me conte um pouco sobre essa receita. Exatamente, Alívio. E a ideia é justamente como eu falei, a gente trazer um pouco de técnicas internacionais, de pratos, de receitas internacionais e usar os nossos ingredientes que nós temos aqui na Bahia. Essa é uma receita famosíssima, muito usada na Inglaterra e na Austrália. Chama Oysters Kilpatrick. Opa, vamos preparar aí agora. Oysters Kilpatrick. Então a gente meio que abrasileirou ela, trouxe um toque pra aqui e vou usar lambreta, as nossas lambretas. Basicamente ela é uma ostra gratinada, tá? Então a gente vai começar aqui fazendo o bacon, deixando ele bem crispzinho, bem crofante. Maravilha, olha aí, olha. A combinação de carne, principalmente porco e frutos do mar, está muito chique. Não, isso aí eu adoro, sempre gostei. É maravilhoso. Principalmente com abacaxi, sempre gostei. Maravilhoso. Então o porco com os frutos do mar é uma combinação perfeita. As pessoas meio que... Mas depois que experimentam... Realmente? É de duas, três vezes. E mais um canapé super fácil, super prático de se fazer. Você vai atender as pessoas muito rapidamente na sua casa, não tem muito trabalho. Você viu o outro peixe que nós fizemos, o ceviche, duas horas está pronto. Esse daqui, dez minutos, está pronto. Então é uma maravilha. E o mais importante, sem usar muito fogo, sem usar muita gordura, sem usar muita coisa... Prático, coisa rápida. Prático, dinâmico, que são novidades que a gente está trazendo para o Amado Buffet. Que maravilha, que maravilha. Então, olha a cozinha toda a sua mais uma vez. Continue dançando aí. Vamos que vamos. Porque nós queremos ver o resultado. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Aqui a gente está com as ostras, dando um pequeno susto nela, como você fala. Só para elas abrirem. Sim. Tem que ser um cozimento bem rápido, para elas não ficarem super cozidas. A água já estava quente? Não, água fria. Sim, botou a outra. Só para aquecer a água e elas abrirem. Aquecida, para ela abrir, para ela se soltar da casca. Abrir, está pronto, tira. Se for fazer depois, dá um choque térmico nela com gelo, guarda e na hora de servir, você faz o prato. Nessa outra panela de cá, você tem? Nessa outra aqui, a gente tem bacon. Bacon bem picado. Bem picado, tirando todo o excesso da gordura. Sim. Que é uma parte que não faz muito bem para a gente. Então, vamos dar uma dourada nele. Sim. Que é, ele vai em cima da ostra na nossa finalização. Gente, deve ser realmente uma delícia. Muito bom, é um prato maravilhoso. Lá na Austrália, ele é consumido, nossa, muito, muito. É um dos carro-chefes de todo o restaurante. Que maravilha, que maravilha. Na Austrália, a gente tem a colonização inglesa, né? Então, a gente tem muitas receitas que vieram da Inglaterra para lá. Certo. Então, temos pratos, realmente, muita coisa da cultura inglesa. Fantástico, fantástico. Muito bom. Eu, particularmente, adoro frutos do mar, adoro peixe, adoro peixe. Eu, na verdade, nunca tive essa ideia de fazer essa mistura de carne de porco, de bacon com frutos do mar, nesse sentido. Um dia desse, um amigo meu fez algo diferente para mim. Fez um filé bem alto em cima, ele tinha camarões. Eu olhei, achei estranho. Mas vamos lá, mas uma delícia. Uma delícia. A gente tem que estar um pouco aberto a todas as nuances da cozinha, né? E não se fechar para aquela coisa básica, tá? Então, temos que sempre estar aberto para conhecer sabores novos, coisas novas. Como diz um chefe meu lá do Leipur Nublon, a gente tem que fazer fusão sem confusão. Ah, verdade. Tem que saber o que está fazendo, não é? Tem que saber o que está fazendo, exato. Não é simplesmente sair misturando aí um monte de coisas, tal, 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 e achar que vai ficar meio maravilhoso, que não é bem assim. No final, a loucura, né? No final, a loucura. Um detalhe bem bacana dessa receita, é que nessa mesma frigideirinha que a gente fez com o Leipur, que ela soltou o restinho do excesso daquela gordura, um sabor maravilhoso, que a gente vai dourar agora a nossa cebola. Ah, olha lá. Então, a gente tem aqui uma cebola que chama xalote, mas pode ser uma cebola pequenininha. Dona de casa pode adaptar para uma cebola normal também, não precisa ficar preso só procurando xalote, entendeu? Não, é um pouco mais delicada, né? Então, seja delicadeza dela. Bem miúdia. Bem pequenininha. Diz que vocês vejam, olha. Chama-se o corte brunoazzo. Brunoazzo, exato. Isso aí. Nossa dona de casa, às vezes, faz isso naturalmente e nem sabe que tem esses nomes tão chiques, né? Exatamente. É nessa hora que precisa de uma faculdade para poder aprender. Mas, por enquanto, já dá para degustar o que você sabe fazer, minha amiga. Então, fica bem miúdia, bem miúdia e você faça a sua brunoazzo em casa, seu modo, né? Exatamente. Ele aí está pegando aquele resíduo que ficou na panela, puxando essa cebolinha para que ela fique um pouco dourada, não é isso? Pegar exatamente isso. Claro, eu estou aqui de olho, de olho. E o cuidado para a cebola não queimar, né? Então, sempre tem que ter esse cuidado de controlar o fogo. Tira do fogo, bota, baixa um pouquinho, aumenta. O grande segredo da cozinha é saber controlar o fogo, né? É o domínio do fogo. Se queimar, pega gosto de queimado e aí já é. Fica amarga e já é diferente, né? Isso. Bom, e agora? Estamos aqui, temos os ingredientes prontos. Tranquilo. Vamos lá agora. A nossa ursa já coziu, já abriu. O ursa. Como na receita anterior, sabemos que é cozinha de televisão, já trouxemos alguma coisa encaminhada. Isso. Preparamos, ó. Então, do lado de cá, vejam. Olha lá, então aqui ele já tem todas elas fora da casca, está aqui. Já para cozir. Mas também eu vi que você já adiantou aqui, como é que você fez? Exatamente. A gente faz uma caminha de sal grosso. Sim. O sal grosso no cozimento, tudo que vai para o forno, ele tem aquela função de proteger do calor também, né? De não deixar que a radiação do calor venha diretamente no produto. Por isso que a gente geralmente usa o sal grosso para fazer carnes, fazer peixes no forno, que é uma técnica de cozimento muito boa. Ótimo. Aqui a gente está colocando a nossa cebolinha, que está maravilhosa, dá vontade de comer pura. Ótimo. Esse aqui, por acaso, você vai levar ao forno, esse aqui? Vamos levar ao forno. E esse aqui é o fogo? Também vamos levar ao forno. Ah, também ao forno. Também ao forno. Ah. São duas apresentações diferentes. Ok. Na hora de servir também eu trouxe umas vaselinhas especiais aí que a gente vai mostrar. Então, observe que ele aproveitou a própria coxinha, a casquinha da lambreta, não é isso? E colocou dentro, de volta. E lá de cá, ele pegou uma casca maior de uma vieira, daí a tampa da vieira, colocou e já temperou com a cebolinha, com o bacon. E agora aí? O bacon vai agora aí. Agora vamos colocar o bacon. Um pedacinho do bacon. Um pedacinho só em cima de cada um. Só para marcar o território. Porque a lambreta já é pequenininha, né? Então, se a gente coloca muito, um sabor ou outro, ele sobressai. Então, é interessante que a gente faça a combinação desses sabores. Beleza. Beleza. Vai sentir tudo isso na sua boca, né? Você tem aquela coisa gostosa. Maravilha. Um restante da manteiga. Tudo aproveitando aquela gordura e aquele gostinho da panela. O resíduo da panela e o sabor do bacon. Que dá o sabor do bacon. Sim. Vamos usar um pouco de molho inglês. Molho inglês. Molho inglês. Que na Austrália chama Worcestershire. Hum, hum, hum. Olha aí, ó. Chique. Mas vamos lá. Molho inglês, gente. Um pouquinho. Pouco de molho inglês. Manteiga, molho inglês. E aí, pimenta? Pimentinha tabássico. Um tabássico. Uma pimenta mexicana. Mas a pimenta que você tiver em casa também. Muito boa. Você também pode fazer essa adaptação. Tristeira, já está bastante quente. Não precisa a gente manter ela lá. Inclusive, pode queimar, não é isso? Pode queimar. Só quero lembrar você aí. Foi na própria panela, a manteiga, um pouco de molho inglês e um pouco de pimenta. Molho de pimenta, que é o tabássico. Olha o cheiro como já sobe. Olha só que infusão maravilhoso. Gente. Bom, então agora nós temos aqui um molho maravilhoso. Sim. A gente vai colocar ele em cima. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Então, hoje à noite nós teremos isso lá. Essas ostras também? Ou somente... As ostras não, teremos o ceviche de peixe branco. O ceviche de peixe branco. De leite de coco. Hum, olha aí. Então, vocês realmente estão com tudo. Maravilhoso. Aqui, Lívia, agora... Sim. Três, quatro minutinhos no forno, 180 graus, pré-aquecido, pronto. Pronto. Prontinho para servir. Exatamente. Então, vamos lá. Como é que você vai apresentar? Elas foram ao forno. Viu que elas estão bem gratinadinhas. Sim. Eu fiz aqui algumas apresentações que a gente pode fazer, né? Caciquinhas de vieira, casquinhas de lambreta, panelinhas, colherzinhas. Tudo variações que a gente pode... Uma variedade exata de coisas de como você apresentar. Então, vejam de perto. Poder apresentar. Realmente sensacional. Você colocou molho nessas também? Coloquei. Ah. Tem que ter só um cuidado para não sobrepor, sobrecarregar de sabor, de manteiga, de muita gordura. Você não vai acabar sujando as pessoas. Exatamente. Isso. Moço, querido, eu quero te agradecer mais uma vez por sua vinda aqui. E realmente, todas as vezes que você me emociona. Tá bom? Le tenho como filho. Eu sei disso. E seja sempre bem-vindo a esse programa, a essa casa. Muito obrigado, minha linda. Um beijo para sua mãe. De coração, satisfação muito grande estar aqui na Bahia. Um beijo para sua mãe. Um beijo para sua mãe. E vocês que viram tudo isso, que beleza que foi o programa de hoje com o Lúcio Galdenzi. Um beijo grande e um bom dia para vocês.